O galo cantou anunciando a hora que já é meia noite a festa começa agora O galo cantou anunciando a hora que já é meia noite a festa começa agora O galo cantou anunciando a hora que já é meia noite a festa começa agora O galo cantou anunciando a hora que já é meia noite a festa começa agora A mata vai balançar quando a pera chegar A mata vai balançar quando a pera chegar A mata vai balançar quando a pera chegar A alma dá pra valenciar, quando a fera chegar Eu escuto o rugido, se aproximando a fera tá vindo Eu escuto o rugido, se aproximando a fera tá vindo Eu escuto o rugido, se aproximando a fera tá vindo Guerreiro, sua já vai tocar pra chamar, Pantera Negra pra Curimba girar Guerreiro, sua já vai tocar pra chamar, Pantera Negra pra Curimba girar A labareda do fogo subiu, com seus olhos vendados, girando o forno surgiu A labareda do fogo subiu, com seus olhos vendados, girando o forno surgiu A labareda do fogo subiu, com seus olhos vendados, girando o forno surgiu Maria Zulema vem anunciar, que a do forno e o Pantera vem pra festejar Maria Zulema vem anunciar, que a do forno e o Pantera vem pra festejar Mas e o galo cantou anunciando a hora, que já é meia noite a festa começa agora O galo cantou anunciando a hora, que já é meia noite a festa começa agora O galo cantou anunciando a hora, que já é meia noite a festa começa agora A maté vai balançar, quando a vela chegar 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 A maté vai balançar, que a maté vai balançar A maté vai balançar, quando a vela chegar Com os cabelos de gelo, a mulher do fogo chegou E fogo pegou 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 E levanta do fogo e vem Corimba A tested posth Superior A namada BSAT 귀 e chocou para laixar A namada BSAT 귀 e chocou para laixar A namada BSAT 귀 e chocou para laixar Eu vou chamar salamandra do inferno, a mulher de satanás Eu vou chamar salamandra do inferno, a mulher de satanás Eu vou chamar salamandra do inferno, a mulher de satanás Mas ela é linda como a lua, traiçoeira como a serpente Feroz como uma leoa, a patilha quando pega, ela destrói e não perdoa Milita como uma lua, da joelha como a Zé Percupe Feroz como uma leoa, a patilha quando pega, ela destrói e não perdoa Milita como uma lua, da joelha como aってる pede Feroz como uma leoa, a patilha quando pega, destrói e não perdoa Menina como a lua, na chuveira como a chuveira Virou só como um mareu, a partilha quando pega Ela diz pra ele não perdoa E na frente da curi, balada, sacode sorrindo Na frente da curi, balada, sacode sorrindo Na frente da curi, balada, sacode sorrindo Com seu sorriso na boca e seu olhar cristalindo Família de ouro! Caranço!